Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Olha só, antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixem o seu like. A notícia agora é bombástica, então se prepare. O cantor Avni Vini do hit Coração Cachorro ameaça a ex-mulher na frente da polícia e acaba preso. Vejam só, o cantor Avni Vini está fazendo sucesso em todo o Brasil com o hit Coração Cachorro. Nessa segunda, o artista foi notícia por outro motivo, que não é a sua música. Vini foi detido em delegacia de Fortaleza, a capital do Ceará, após ameaças a sua esposa. A informação da prisão de Avni foi divulgada pelo colunista Léo Dias, do Metrópolis. A ex-mulher procurou a delegacia da mulher da capital cearense para registrar o boletim de ocorrência contra o ex. Ela havia gravado a ligação em que o cantor a ameaçava. Na delegacia, na frente dos policiais, ela ligou novamente para Avni e foi ameaçada mais uma vez. Neste momento, o pedido de prisão do cantor, que tem feito sucesso em todo o Brasil, foi expedido. A assessoria de imprensa confirmou que ele foi detido. Não havia manifestação do cantor até o fechamento desta reportagem. Olha só, galerinha, antes de mais nada, não deixe de comentar este vídeo e também compartilhar. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Deixe aí a sua opinião, o que você acha deste cantor que agora está envolvido nesta grande polêmica. Grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.